Uma Índia Guerreira Vá pro olho da rua Que é a sua morada Uma Índia Guerreira Deixou sua tribo Fortem do cacique Nem a avó disse pique O irmão disse nada Sua irmã muito boa Chamou-lhe de à toa Fadia perua Vá pro olho da rua Que é a sua morada Uma Índia Guerreira Ficou só no mundo junto com seu filho Mas não perdeu seu brilho Mesmo assim na calçada Minha Índia ofendida Foi abduzida por um estrangeiro Que tinha muito dinheiro Mas não valia nada Ela então entoou O seu canto de guerra Petralizada a serra Onde ouviu seu tambor Ela então entoou O seu canto de guerra Petralizada a serra Onde ouviu seu tambor Trabalhou, estudou, se formou Ajudou ao seu povo carente Deu um tranco pra frente Quebrou as correntes e se libertou Trabalhou, estudou, se formou Ajudou ao seu povo carente Deu um tranco pra frente Quebrou as correntes e se libertou A filha da de algum com perfume de flor Responde ao desaforo Ela é filha de Oxum Que é a dona do ouro A filha da de algum com perfume de flor Responde ao desaforo Ela é filha de Oxum Hoje ela é dona do ouro Seu olhar traz feitiço da mata Fere com a maciez do tacap Tens um nido de zarabatana Do seu brilho não há quem escape Vou parar por aqui Não posso prosseguir Meu coração dispara Vê se a timidez Pra contar pra vocês Desta índia guerreira Vou parar por aqui Não posso prosseguir Meu coração dispara Vê se a timidez Pra contar pra vocês Desta índia guerreira Uma índia guerreira Deixou sua tribo Ordem do cacique Nem a avó disse pique O irmão disse nada Sua irmã muito boa Chamou-lhe de à toa Papadia perua Lá pro olho da rua Que é a sua morada Ela então entoou O seu canto de guerra Petralizada a serra Onde ouviu a força do seu tambor Ela então entoou O seu canto de guerra Pedralizada a serra Ouviu a força do seu tambor Comprado a serra Comprado a serra Ouviu a força do seu tambor E a sua morada Comprado a serra Comprado a serra Comprado a serra Comprado a serra